E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês um vídeo diferente, é um teste aqui de um jogo coletânea para o Game Boy Color, pois é, comprei no AliExpress e é claro que aí na descrição do vídeo vocês encontram um link pra vocês comprarem também. Ele demorou mais ou menos aí uns dois meses pra chegar e traz 22 jogos em apenas um cartucho e a coletânea completa do Pokémon. Eu nunca joguei Pokémon no Game Boy Color, mas muita gente diz que é um dos melhores jogos. Aliás, a galera fala aí que os melhores games do Pokémon são exatamente esses aqui do Game Boy Color. E pra isso vou testar aqui no GB Boy Color, que é um console alternativo também chinês, uma cópia aí do Game Boy Color, né? Pra quem for colecionador raiz, colecionador daqueles mais puritanos, digamos assim, o pessoal deve estar doido aí. Um cartucho alternativo e também um console alternativo. Mas calma lá rapaziada, o importante é se divertir e pra isso já é mais do que o suficiente. Eu paguei bem baratinho nesse cartucho aqui, eu vou mostrar pra vocês. É claro que eu acho que aumentou um pouquinho o preço de lá pra cá, mas eu paguei menos de 10 dólares, viu? Era bem pouquinho mesmo, deu uns 30 reais, 30 e pouquinhos mais ou menos. Olha só, ele é bem legal, né? Bem feitinho, bonitinho. 22 jogos em um, mas não é só do Pokémon, tá? Tem Resident Evil, tem vários outros jogos aqui. Eu vou colocar aí na tela, no vídeo, os jogos que estão presentes aqui. É uma imagem especificamente lá do vendedor. Mas é claro que vocês podem aí também acessar o site e conhecer mais coisas. Porque não é o único jogo, não é a única coletânea para o Game Boy Color. Bom, então vamos lá, sem ficar enrolando muito aqui, deixa eu apenas colocar aqui. E tudo é amarelo, hein? O Game Boy e também o cartucho aqui, bem legal, né? Vale ressaltar que eu já fiz um vídeo de unboxing desse GB Boy Color e lá vocês encontram mais informações, beleza? Se eu não coloquei aí na descrição do vídeo, eu certamente coloquei nos cards do YouTube. Aquela famosa lupinha que fica no cantinho superior aí pra vocês, tá? Dá uma clicada aí que vocês vão ver o unboxing e mais informações sobre esse console alternativo aqui. Ele é bem legal, bem mais barato que uma versão original, né? E que você encontra com frete grátis ainda, tudo lá da China no AliExpress. Bom, vamos lá, vou ligar aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu lembro, né? Tomara que a câmera pegue de boa aqui, porque eu não sei se vai dar certo. Não sei se vai ser muito produtivo, mas pelo menos vou tentar aqui pra vocês, tá? Tem vários pokémons, olha aí, Yellow, Gold, Blue, Silver. Tem também o pokémon Pinball, Head, Puzzle, enfim. São vários jogos. Tem também, olha só que legal, Resident Evil, Mega Man X1, Mega Man X2. Cara, Mortal Kombat também presente, é legal, né? É, Konami Vol. 3 e 4, né? Que traz aí uma coletânea de jogos antigos também para o Game Boy. Bem interessante, eu vou testar aqui qualquer um só pra mostrar aí pra vocês. Mas é claro que depois eu vou testar o máximo possível, né? Só pra dar uma pequena demonstração. Eu espero que dê pra focar aí perfeitamente pra vocês. Pra mim está perfeito, a qualidade aqui tá perfeita. Mas eu não sei se no vídeo vai dar pra demonstrar isso também pra vocês. Tomara que sim. Tá perfeito, tá perfeito, tá perfeito, tá perfeito. Tá perfeito, tá perfeito, tá perfeito. Tá perfeito, tá perfeito, tá perfeito. E pra voltar aqui, rapaziada, basta vocês desligarem o console e esperar mais ou menos aí uns 5 segundos e ligar de novo. Porque se você ligar em seguida, ele volta pro jogo anterior, ou seja, ele voltaria lá pro Mortal Kombat. E como vocês puderam ver, tá funcionando perfeitamente, né? De boa, tanto o áudio como também a gameplay. Deixa eu jogar agora um jogo da série Pokémon pra mostrar pra vocês. Mas é claro que, volto a dizer aqui, eu não sei se vai dar pra ver aí exatamente como eu estou vendo aqui. Pra mim está perfeito, funcionando perfeitamente. Agora, aí na captação, né? Eu não sei porque eu gravo com o meu celular e não é grande coisa. Então, não tem milagre aqui não. Mas enfim, bora lá. Aparentemente também funcionando perfeitamente aqui, Pokémon Yellow. Bom, rapaziada, como vocês podem ver aí, realmente também funcionando perfeitamente. Tanto o áudio quanto o vídeo, né? Tudo bonitinho, bem legal. E se for algum jogo diferente aí do que das versões originais, por gentileza, deixem aí nos comentários. Porque, como eu já falei pra vocês, eu nunca joguei nenhum Pokémon do Game Boy Color. Então, sinceramente, eu não conheço os jogos. Mas, pelo menos eu tenho certeza que vocês devem conhecer, devem saber melhor do que eu. Bora lá testar mais um game aqui, né? Desta vez, um jogo da série Mega Man. Desta vez, um jogo da série, né? Da, uns tempestade, né? Tá. Testa vez, vamos lá. Testa vez, um jogo da série, né? Testa vez, a vez. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.